E agora que você já acabou de ver sobre os prismas, acabou de fazer a questão relacionada ao assunto, vamos ver então um tipo específico de prisma, que é chamado de paralelepípedo. Às vezes o nome mais bonito dele é o paralelepípedo reto retângulo, que é a famosa caixinha de sapato. Você reparou que a caixinha de sapato também é um prisma, porque a lateral dela é formada só por retângulos. Beleza? Só que se você for olhar, a base dela também é retângulo. Você reparou que na caixinha de sapato você tem seis retangolinhos, quatro na lateral, um em cima e outro embaixo. Então o paralelepípedo, a caixinha de sapato, ou um bloco retangular, nada mais é que um exemplo de um prisma. Só que nesse exemplo é interessante, porque existem diversas perguntas que dá para você responder sobre ele. Quer ver? Primeira pergunta interessante, como é que você faria para calcular a diagonal de uma face desse paralelepípedo? Então lembra que face é cada uma dessas figuras que aparecem na caixinha, é cada um desses retângulos. Eu coloquei aqui três letrinhas, tamanho A para essa aresta aqui, tamanho B e tamanho C. São as três dimensões da caixinha. Então vamos supor, por exemplo, que ele queira calcular a diagonal de um desses retângulos, que seja esse aqui, no chão. Você percebe que a diagonal de uma face nada mais é que a diagonal de um retângulo. Se você acha às vezes difícil de enxergar, porque o desenho em 3D realmente às vezes é complicado de enxergar, esse retângulo e esse triângulo vermelho que apareceu aqui, desenhe a figura separada. Quer ver? Se você for desenhar o retângulo da base separado, é um retângulo que um lado vale A, outro lado vale B. E a diagonal da face nada mais é que a diagonal desse retângulo. Está bem? Só para você poder perceber o seguinte, a metade de um retângulo é sempre um triângulo retângulo. E toda vez que você quiser achar lado em triângulo retângulo, você consegue fazer o teorema de Pitágoras. Então, vamos escrever o Pitágoras ali? Então, se você quiser achar a diagonal de uma face, é a diagonal de um retângulo. Você pensa em Pitágoras que vai dar certo, ok? Não precisa decorar essa aqui, não vai achar que é uma fórmula. Isso aqui é só que estão escrevendo o que você está enxergando dessa figura. É o Pitágoras que você está reparando. Só para você perceber que é possível achar esse tamanho através de Pitágoras. Bom, então a diagonal de uma face dá para você achar. Como é que seria para achar, então, a diagonal da caixinha? Que se chama diagonal do paralelipípedo. Rebora o seguinte, a diagonal do paralelipípedo vai ser uma linha que vai atravessar a caixinha inteira. Lá de cima até aqui embaixo. É essa linha que é a diagonal do paralelipípedo. Ela atravessa tudo. Ela até sumiu aqui, né? Vou desenhá-la de novo. Tá? Ó. Pronto. Agora fica aí. Bom, então, como é que você faz para achar o tamanho dessa linha azul? A linha que atravessa a caixinha toda. Perceba o seguinte, ó. Esse triângulo azul que está aparecendo para você aí na tela, ó. Esse triângulo azul que aparece aí, ele também é um triângulo retângulo. Olha que interessante quem são os lados dele. A hipotenusa é o que você quer saber, a diagonal da caixinha. Um dos catetos nada mais é que esse tamanho C, que aparece aqui. E o outro cateto é exatamente a diagonal da face que você achou. Reparou? Se você quiser achar lado em triângulo retângulo, pense em Pitágoras de novo. Vamos escrever esse Pitágoras. Quer ver? Então, fica assim, né? A diagonal da caixinha, então, vai ser a diagonal de uma face, né? Mais aquele lado C. Tudo bem? É um outro Pitágoras. Bom, essa letra F é a mesma letra F que aparece aqui. Então, vamos substituir? Só para você treinar um pouco de álgebra, ó. No lugar do F, vamos escrever a expressão que ficou lá em cima, ó. A² mais B². Isso aqui é o F², não é? E copia o C² que já estava lá. Então, essa é a maneira que você tem para achar a diagonal de um paralelipípedo. Você aplica Pitágoras primeiro para achar a letra F e aplica outro Pitágoras. Então, o problema todo são dois Pitágoras. Tem gente que acaba até decorando já isso aqui direto. Tudo bem. É legal porque é prático, né? Você faz uma conta só e já responde, né? Mas se você esquecer isso aqui, lembra que isso vem de dois Pitágoras. Beleza? Bom, então, quem mais que ele pode perguntar em uma figura que nem essa? Outra pergunta interessante é isso, ó. Como é que você faria para achar, por exemplo, a área total dessa caixinha? Você percebe que essa caixinha é formada por seis retângulos, não é? Como é que eu faria para achar a área desses seis retângulos? Será que eles são todos iguais? Bom, todos iguais eles não são, né? Mas você reparou o seguinte? Existem duplas de figuras iguais, ó. O retângulo que aparece aqui em cima é o mesmo retângulo que vai aparecer aqui embaixo. O retângulo que aparece aqui desse lado é o mesmo retângulo que aparece aqui, né? São iguaizinhos. E se você for pensar no retângulo que aparece lá atrás, é o mesmo retângulo que aparece aqui na frente, tá? Então, você percebe que, na verdade, essa caixinha é formada por três duplas de retângulos iguais. Bom, já que são três duplas, você calcula a área de uma dessas da dupla e multiplica por dois. Vai fazer isso três vezes. Então, a área total, o que vai aparecer? Tem dois retângulos que são do tipo A por B, né? Os retângulos da base, por exemplo. O que mais? Tem dois retângulos que são do tipo B por C. E tem dois retângulos que são do tipo A e C. Como todo mundo vai ter um 2 aqui na frente, ó, eu já vou escrever assim, então. O 2 aqui em evidência, tá bom? Então, essa expressão calcula a área total, né? É só para você lembrar que são seis retângulos. De novo, não vai decorar isso aqui. É só para você lembrar que são seis retângulos. E o volume? Bom, isso você já conhece, né? Acabou de ver, né? Lembra o volume de um prisma qualquer? É a área da base vezes a altura. Você percebe que a área da base aqui é a área do retângulo de baixo, que é o A vezes B. E a altura aqui é a letra C. Então, na prática, achar o volume de um paranebípedo, de um bloquinho, nada mais é que multiplicar as três dimensões dele. Beleza? Bom, então faz o seguinte, ó, para a gente fechar a aula, dá uma olhada mais nessa última questão que vai aparecer para você. Obrigado. 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 Obrigado.